Aqui também está uma outra demonstração aqui, outra exposição aqui Os produtos, as coisas que eles produzem, é para vender Nós vivemos lá num país, gente, que o que manda é o dinheiro Nós não vamos falar que o nosso país é capitalista, não Porque capitalista tem que ter dinheiro E aqui a maioria não tem, então Na verdade é na minha concepção o que manda mais no Brasil, o que predomina mais aqui é a escravidão É a escravidão, aqui é o sistema esquerdo, é a escravocrata É a pessoa querendo ganhar muito em cima do dobro Isso aí se chama escravidão, é sério que está ali Então aqui é, sem coca, sem colher de madeira Várias coisas bonitinhas aqui